Os dias têm sido mais duros e cheios de incertezas. Provas suspensas, editais adiados, dias ainda mais solitários e dentro de nós um turbilhão de pensamentos. Estudar para concursos não é fácil, sabemos disso. E o plano de mudar de vida e mudar a vida das pessoas que você ama, talvez demore um pouco mais do que você e a gente imaginava. Mas em meio a tudo isso, tem algo que você precisa saber. É hora de insistir, persistir e mostrar toda a sua força. É você quem determina o seu futuro. O jogo não parou, só nos pediram um tempo. E é desse tempo que precisamos para te preparar e te dizer que estaremos do seu lado até o final. Até minutos antes de você sentar na cadeira daquela sala, no dia que vai mudar os rumos da sua história. Toda a equipe e os mestres do GRAM Cursos Online não medirão esforços para atualizar videoaulas, PDFs, implementar avanços tecnológicos, disponibilizar materiais completos e informação correta em primeira mão a você e a milhares de concurseiros em todo o Brasil. Então, futuro servidor e futura servidora, queremos reforçar o desejo de estar com você, fazendo tudo o que for necessário para te deixar pronto para o seu grande dia. Essa não é só uma mensagem, é um compromisso com você e com o seu sonho. Vem ser GRAM e se puder, fique em casa.